Olá, meus amores! Espero que seja tudo na maior paz com vocês, tudo certinho, que vocês estejam com o coração bastante alegre para que aproveite essa aula da melhor forma possível. Como vocês sabem, eu sou a professora Rose Vânia e eu vou me autodescrever, né? Eu sou uma mulher negra, de cabelos negros, na altura do ombro, eu estou trajando uma blusa meio laranja, cenoura, e um jaleco branco. Atrás de mim tem a logomarca da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, da Secretaria de Educação do município, a Frases Caminhos da Educação. E eu, mais uma vez, muito bem acompanhada da nossa querida Cristiane, que vai ficar na aula hoje junto com a gente. Então, sejam bem-vindos, essa é mais uma aula do sexto ano, é a nossa aula 17 e é uma aula de geografia, né? Então, vamos lá. Ah, logo de cara eu coloco, né, esse mapinha, esse nosso amigo, né, que eu não posso deixar de colocar de jeito nenhum. Então, hoje eu não quis fazer aquele suspensezinho que eu sempre faço, logo de cara já coloquei vocês para ir observando aí, né, a imagem desse relevo maravilhoso, que é o tema da aula de hoje. Vocês estão vendo esse panorama, uma paisagem maravilhosa, uma paisagem pouco alterada, né, pelo homem. Então, hoje nós já falamos, né, de clima, já falamos de uma série de ações de hidrografia, de tudo. E hoje nós vamos falar, né, sobre o relevo. E que é esse lugar que a gente habita, que a gente, né, pisa essa camada, vamos dizer assim, mais próxima da gente, né, a camada mais externa da litosfera, que é essa que o homem faz, todas essas transformações em que constrói casas, pontes, prédios, né, uma série de coisas. Então, o relevo, ele é extremamente importante para o homem, que ele também faz suas plantações, suas edificações, todas essas transformações que a gente tem aí. E ele não é só importante para o homem, importante, né, para todos os animais, para que tenha a ocorrência, né, da vegetação. Então, essa camada aí, eu vou dizer assim, né, a mais externa da litosfera, que é essa partezinha aqui que a gente chama de, né, de relevo, que tem todos os seus altos e baixos, porque ele forma o modelado da Terra, né, ora, com locais com montanhas, locais com planaltos, como a gente está observando aí agora, locais com planícies, locais com depressões, como também, né, temos aí observado na imagem, né, essas áreas mais baixas. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu espero que você goste muito, né, da nossa aula. Vamos lá? Então, começando, né, a nossa aula de hoje, a gente não poderia deixar de trabalhar o que é relevo. E aí, nessa ideia do que é o relevo, a gente, né, trabalha, né, o conjunto de formas que modelam a superfície da cruz terrestre, ou seja, essa parte mais superficial da litosfera, né. Então, essa parte é a parte onde todos nós vivemos. É essa parte, como eu já disse antes, que a gente está modificando, fazendo nossas construções, nossas edificações, e a gente tem todo esse cuidado, esse carinho, né, também, às vezes, a gente destrói, né, onde a gente retira as nossas pedras preciosas, onde a gente tem mesmo essa apropriação do planeta, né, a gente vai tirando tudo. Então, o relevo, essas formas aí, esses altos e baixos, né, como essa bolinha vai mostrando aí, que a gente passa a nossa vida inteira nela construindo lá. Mas, quando a gente fala de relevo, será que a gente fala de altura ou de altitude? Será que altura e altitude é a mesma coisa? Será? Então, a gente precisa tirar essa dúvida. Será que é a mesma coisa? E pra você, você acha que é a mesma coisa? Altura e altitude ou será que são coisas diferentes? Faz aí um, né, uma postinha aí com você mesmo, pra ver se você vai chegar nessa conclusão. Se altura e altitude são a mesma coisa, se falam da mesma coisa, né? Vamos lá? Aqui existe, sim, uma diferença entre altura e altitude. Altura é a dimensão de um corpo de sua base para cima. Então, quando eu chego lá dos meus pés, né, pra cima, bora entender assim, do homem, essa é a minha altura. Eu medi todinho ali, né, aquela minha extensão. Dos meus pés, a base, pra cima, né, a parte da cabeça, eu digo qual é a minha altura. Se você pega, por exemplo, uma mesa, você vai do chão até a parte de cima, né, até a última parte, né, que ela pode ir em cima, e você mede. E aí você deu a altura. Mas o que será, então, a altitude? É a medida em que nos permite conhecer a elevação das diferentes formas do relevo terrestre em relação ao nível do mar. Então, a altitude, eu sempre vou medir ela a partir do nível do mar. Não importa que ela esteja mais alta ou mais baixa que o nível do mar, mas eu vou medir a partir do nível do mar. E aí você passa a ter uma altitude positiva ou uma altitude negativa. Já a altura, não. É o tamanho da pessoa que sempre dá base pro topo, vai medir lá tudo direitinho, a altura dela lá. E a altitude, não. É a partir do nível do mar. Então, eu tenho o nível do mar como parâmetro, que é o zero. E tudo que tá acima dele, você dá pra medir a partir daquele zero. Ou pra cima ou pra baixo, você mede a partir dali. E aí a gente diz que o que tá acima passa a ser altitudes positivas, e o que tá abaixo desse nível são altitudes negativas. Então, a gente, levando em consideração, por exemplo, as áreas de depressão. As depressões que têm altitude positiva, elas estão acima do nível do mar, e as que estão abaixo do nível do mar, elas têm áreas consideradas negativas. Então, a gente tem esse parâmetro aí. O daqui é a altura real da pessoa, que você mede de baixo para cima, pra ver o tamanho dela. E já a altitude, eu tenho um parâmetro no meio, digamos que aqui seja o nível do mar, que é o zero, e aí eu meço a partir desse nível do mar. Então, às vezes não é o tamanho real da lei da coisa, se eu medir ela somente a parte positiva. Então, vamos lá. Esse mapa aqui das altitudes já é um mapa bastante conhecido da gente. Todo mundo que estuda geografia já viu esse mapa, pelo menos uma vez aí. E você, que já está no sexto ano, já está já iniciando o Ensino Fundamental 2, já viu esse mapa lá no Ensino Fundamental 1, ainda vai ver muito esse mapa no Ensino Fundamental 2, e também quando você chegar no Ensino Médio. Em qualquer canto que você for estudar essa parte de altimetria brasileira, você vai enxergar esse mapa. Qual o legal da gente, né, pra gente entender, pra gente estudar esse mapa? Já que a gente já falou dessas aulas de estudo de mapa. A gente sabe aqui que ele tem uma legenda, que essas cores estão aqui representadas na legenda, elas representam algum fenômeno. Então, eu tenho aqui, no caso, as altitudes, né, em metros. Então, eu tenho uma cor verde, as altitudes de zero a cem, não a cor verdinha clara, de cem a duzentos, é sempre do número menor para o maior, tá certo? De duzentos a quinhentos, de quinhentos a oitocentos, e assim, excessivamente. É uma área entre esses valores aí. Então, analisando aqui esse mapa, o que eu posso dizer, né, sobre as alturas do território brasileiro? Que vão predominar, né, em cerca de quase 40%, bora dizer assim, as terras baixas, né, chegando até quase os duzentos metros. Mas, se for querer uma coisa mais específica, assim, mais da metade do território brasileiro, ela está até os quinhentos metros de altura. Então, o que eu posso dizer disso? Que o território brasileiro, a maioria dos terrenos são baixos, e os mais altos, pouco ultrapassam os mil e duzentos metros, que estão representados aqui, né, nessa cor, digamos assim, no marronzinho mais claro, até esse marrom mais escuro. Então, são poucos os cantos que você vai observar isso. E a gente tem uma predominância maior, né, nesse alinhamento, que vai do sul para o norte, aqui no território brasileiro, onde vão concentrar as terras mais altas. Mas esses mesmos mais altos, eles não ultrapassam, como eu falei, os mil e duzentos metros. Então, a gente não tem terrenos muito altos. Isso significa que a nossa estrutura geológica, que ela já é antiga, porque vem desgastando ao longo desse tempo. Só para você ter uma ideia, a gente tem altitudes na China, né, lá no Himalaia, que ultrapassa os oito mil metros de altitude. Só para você ter uma ideia de comparação. Então, aqui, nós temos terrenos baixos. O território brasileiro é formado, de modo geral, por terrenos baixos, que raramente ultrapassam mil e duzentos metros. Mas nos picos mesmo, né, que aí também é um espaço pequeno comparado com o nosso país que a gente tem. Então, a gente tem terrenos baixos, na sua grande maioria, embora seja boazinha assim, né, entre o... No máximo, até os seiscentos, setecentos metros, a gente ainda vai encontrar muitos terrenos aí. Mas mais de quarenta por cento deles são terras bem baixas mesmo, né. Então, né, pouca ondulação, pouca variação ali na configuração do relevo, o que vai favorecer essa característica que a gente já sabe, né, de agricultura, né, de transporte através dos rios. Tudo isso, né, tem suas vantagens. E chama a ideia de que o nosso país, o relevo, ele é bem antigo, porque já está sendo desgastado, né. Então, vamos lá. A classificação de Arolda Zevedo. Para a gente chegar a estudar o mapa, é claro, como eu já falei em outros momentos, que essa linha, ela não existe realmente na natureza. Essa linha, ela está aí mesmo para classificar, a dividir, né, para a gente estudar melhor. Então, esse é um mapa que Arolda Zevedo fez na década de 1940, né. Aí, o que ele levou em consideração? Aquele mapa que a gente estava olhando agora. Ele olhou só a altimetria do terreno, né, os locais mais altos, locais mais baixos, aplanados, né. Só isso que ele levou em consideração. E o que ele observou ali naquele mapa? Somente duas formas específicas de relevo. Não quer dizer que só tenham essas duas, mas ele está dizendo que predominou essas duas formas específicas de relevo, planaltos e planícies. E ele ainda, né, fez uma relação, né, estabelecendo a altitude de 200 metros, né, para o comparativo. Então, ele colocou que se ir até esses 200 metros, seria uma área de planície. Acima desses 200 metros, eu já teria áreas de planaltos. E aí, analisando mais uma vez a minha legenda, já que o título, né, a gente já observou lá. Então, analisando a minha legenda, tudo que é verde neste mapa representa as áreas de planície. Perceba que a gente tem a grande planície amazônica, né, a planície costeira. Mas, olha a quantidade, né, que ele classificou como planaltos. Não são altos planaltos, mas são baixos planaltos. É tanto que no mapa altimétrico, você vê essa parte aqui, entre os 500, 800 metros, lembra? Então, ele colocou aqui esses planaltos, o central, o atlântico, né, colocou o planalto meridional. E você vai percebendo que ele deu essa área bem extensa aqui, como áreas, né, de algumas elevações. E ao norte, né, o planalto das Guianas. A Pró até esqueceu de falar, essa área de planície aqui, a planície do Pantanal, que ele bota até como área mais baixa, né, que as outras, mas de qualquer forma, a planície do Pantanal. Então, eu tenho, né, quatro planaltos, né, e tenho três planícies. A classificação dele foi bem simples. Por quê? Porque ele só levou em consideração na altimetria. O que é que quer dizer isso, só para relembrar? A altura do terreno a partir do nível do mar. Então, percebam que essa foi a classificação, era o olhar que a gente tinha sobre o relevo na década de 40. Já mais um pouquinho adiante, já em 1960, né, na década de 60, nós colocamos aqui agora um fator tecnológico, a fotogrametria, ou seja, foram tirados, né, várias fotos aqui, né, desse terreno, para a gente perceber as nuances, as entranças, salientes, as alturas desse terreno aí, né, que compõe, no caso, o território brasileiro. E aí, ele estudou esse relevo, né, através dessas fotos, e efetuou algumas mudanças com relação ao mapa de Aroldo e Azevedo que a gente tinha. Aqui vocês lembram, né, dos quatro planaltos, das três planícies. Agora, já tinha uma diferença. Aqui permaneceu, né, essa área de planalto, aqui também permaneceu como área de planície, ó, tá vendo? O Pantanal também. Mas o que foi que aconteceu? Ele dividiu de forma diferente essa área aqui de planalto. Então, essa é uma classificação de Aziz e Abissabir, né, e ele desprezou o nível altimétrico. Quando ele desprezou esse nível altimétrico, ele levou em consideração sete conjuntos de planaltos e três planícies que até acabavam, né, combinando com as outras. Então, ele predominou a erosão e nas planícies, né, predomina a sedimentação. Então, ele levou em consideração as áreas que estavam sendo erodidas, ele classificou como planaltos ou serras, e ele também classificou as planícies como área de, né, deposição, de sedimentação desses fenômenos. Então, percebam que antes lá a gente só tinha planaltos e planícies e na classificação de Aziz e Abissabir, ele colocou também as serras e planaltos, como a gente vai observar nessa região de São Paulo, todo mundo, né, já viu falar da Serra do Mar, então, aquele, né, os mares de morro, que é um monte de serras que tem aqui. Então, ele colocou, foi apresentada aqui uma nova forma de relevo, que são as serras, que predominam principalmente as rochas cristalinhas, que já deve ter estudado, né, lá em ciência, deve saber que são as rochas mais coesas, né, mais duras, tipo os granitos, né, por exemplo. E aqui, deu essa divisãozinha, né, colocando o planalto uruguaio, né, sul-rio-grandense, então, teve essa apresentação. Então, no caso dele, ele já tem 10 classificações, aumentou de 7 para 10 classificações, então, ele já enxergou mais coisas. Percebam a importância, gente, da tecnologia para que a gente possa estudar o espaço, né? Então, vamos lá, bora levar adiante. Olha como já teve uma mudança total, né, aqui nesse mapa do professor Jurandir Ross, né? Percebam que a quantidade de formações são enormes, passamos a ter das 10, agora nós temos 28, né, 28 tipos de formações de relevo diferentes no território brasileiro. É simples, você não precisa se preocupar muito, mas ele classificou três tipos específicos, né, mesmo dando outros nomes, de acordo com a característica, né, morfológica do lugar. Mas a gente aqui agora passou a ter também, né, as áreas de depressões, que antes a gente tinha planaltos e planícies, e agora também passamos a observar as áreas de depressões. Então, a planícies em que predomina a sedimentação, ele manteve essa ideia, né, de abissabe. Planaltos em que predomina a erosão também manteve, né, essa questão de abissabe. E, bora dizer assim, a proposta por Jurandir Ross, que se baseou nos estudos anteriores, que foi como eu disse, e no projeto Radam Brasil, que era aquele projeto, né, que mapeava, né, todo o território brasileiro, e realizou um mapeamento sistemático do território brasileiro com o auxílio de imagens aéreas. Então, eu ainda continuei com aquela ideia, né, da tecnologia para melhorar a qualidade do que eu estava estudando. Então, você vai perceber que essa área aqui, né, toda representadinha aqui, né, na cor verde, representa as áreas mais rebaixadas, as áreas de depressões, desse novo, dessa nova forma de relevo que a gente, ao longo, né, do tempo não estava vindo. Então, essa já foi a classificação mais atual, que é a classificação, né, que está predominando de 80 até os anos 90, até hoje, né, diga-se de passagem. E é a que a gente, né, está estudando mais, as principais formas. Mas aí você vai perguntar, professora, mas também não tem as montanhas como forma de relevo? Tem, mas a gente está estudando o relevo brasileiro, e no Brasil nós não temos montanhas, por isso que a gente só vai falar, né, dessas formas. Se a gente estivesse falando do relevo mundial, aí sim a gente falaria, né, das montanhas. Mas no território brasileiro, você está vendo lá, desde o mapa altimétrico que fala da altura, que a gente, né, pouco se ultrapassa, né, dos 1.200 metros, então não é altura, assim, de montanha. E até agora, essa classificação, a gente continua falando, né, das áreas mais altas, como planaltos, as áreas mais baixas, né, agora como as depressões, e as áreas, vamos dizer assim, aplainadas, como as planícies. Então percebam que a gente, né, tem uma grande área de planalto, vai predominar. já diminuiu aquela área enorme de planície que se tinha antes, hoje acredita-se que são áreas de depressões, né, acredita-se através dos estudos, né, claro, que são estudos científicos, que são áreas de depressões, e a área de planície ficou reservada, praticamente, né, essa partezinha aqui do litoral, a área próxima ao rio Amazonas, e aqui essa área mesmo do Pantanal, né, e esse espacinho aqui, como a gente vai observar, então, aqui também ao sul, então não temos aquela área enorme de planície, como nós observamos nos primeiros mapas, agora ela foi ocupada pela ideia de depressões, e a ideia também de áreas de planaltos, o que é que eu tenho? Áreas elevadas e áreas aqui, né, rebaixadas ao lado, então, quando eu comparo isso com a área vizinha, é uma área deprimida, é uma área mais baixa, né. Bom, então, bora ver um perfil, é como se fosse um corte, né, nesse relevo, então, o que é que eu vou observar? Essas áreas mais aplainadas, próximas de rios, próximos de mares, a gente chama de planícies, essas áreas mais elevadas, aqui que predomina a erosão, lembra quem estava falando, a gente tem os planaltos, e percebam que ele tem, né, é um topo, um pouquinho plano, né, as áreas, olha o nível do mar, não vamos esquecer do nível do mar, porque aqui essa altura do terreno, a gente está medindo ela, a gente não chama de altura, a gente chama de altimetria, porque a partir do nível do mar, tudo que a gente tem aqui, né, acima do nível do mar, ele é relativo a ele, então, é considerado, né, altitudes positivas. Olha aqui uma depressão absoluta, quando é que é uma depressão absoluta? quando essa área está abaixo do nível do mar, olha o nível do mar, e olha essa região aqui, está bem abaixo, está vendo? Então, essa área aqui de depressão, ela recebe o nome de depressão absoluta, porque a altitude dela é negativa. Olha aqui as áreas de montanhas, olha a diferença, no Brasil vão predominar esse tipo de relevo, né, planície, planaltos, e as depressões, tanto faz, relativo ou absoluta, a gente, né, tem esse tipo de relevo aí. É claro que tem outros, mas a gente está fazendo um estudo mais genérico. E aqui as áreas de montanhas, né, olha, até os topos é bem mais, vamos dizer assim, acidentado, mais íngreme, e as pedras são menos desgastadas. Olha a área de planalto, né? Então, nós não temos esse tipo de relevo aqui, mas no continente, essas são as formas principais de relevo. E agora vem uma outra zona de depressão. Perceba que a depressão, né, é uma área mais rebaixada com relação às áreas vizinhas. Aí, ela, pelo fato de estar abaixo do nível do mar, é uma depressão absoluta. Aqui, também é uma área, né, essa área de depressão rebaixada com relação às áreas vizinhas, mas ela está acima do nível do mar. Então, ela é considerada uma depressão relativa. Ela só é depressão porque a gente está analisando as áreas vizinhas. Então, ela é mais rebaixada. E aí, ela é cercadinha de um lado e do outro, né, com áreas mais elevadas. Por isso, é uma área de depressão. Bom, espero que você tenha entendido essa parte. Agora, vamos ver, né, na prática, com imagens, né, o que são essas formas. A planície, né, é uma categoria de relevo relativamente recente que se localiza em regiões de baixas altitudes. Por que que ela é recente? Assim, só complementando. Geralmente, próximas ao nível do mar. São superfícies... Suas superfícies são pouco acidentadas e, normalmente, planas. Então, você está percebendo aqui que elas são realmente pouco acidentadas, ou seja, não tem muito altos e baixos, e elas são relativamente planas. Mas, aqui, está dizendo, gente, só para a gente chamar a atenção, que elas são, né, uma categoria de relevo relativamente recente. Oxê, começou agora? Não, gente. É porque ela é um processo de sedimentação, lembra? De deposição de sedimentos. Então, as outras áreas, como os planaltos, as depressões, precisam ir passando por esses processos de erosão. E esses sedimentos que são retirados, eles são depositados em áreas que vão aplainando. Aí, por isso que a gente diz que as planícies são recentes. Ou seja, dos eventos geológicos, as planícies, elas são as últimas. O que passa a ser recente para a gente, que é a que chegou, né, por último. Bom, aí, a gente observando... Lembra que eu falei que a depressão, a gente leva em consideração as áreas vizinhas? Olha aqui, está vendo? Então, são formas de relevo que se encontram abaixo do nível do mar, que é a depressão absoluta, ou que se encontram em altitudes menores que as formas de relevo que as circundam, que é a depressão relativa. Então, na realidade, pela foto aqui, né, não dá muito para a gente observar se está acima ou abaixo do nível do mar. Mas a característica principal da depressão é exatamente a gente ter aqui as áreas adjacentes voltas. Tudo indica que é uma depressão relativa. Mas, assim, sem a gente ter um estudo, né, mais detalhado, não tem como a gente dizer só olhando a imagem. Então, você pode perceber aí, ó, está vendo? Precisava do estudo, né, da altimetria para a gente ter essa resposta. Então, percebam essa área aqui, está vendo? Ó, veja se não tem essa área, né, de erosão aqui que a gente está observando. Então, é esse, né, esse formato aqui. Então, a gente chama de depressão essas áreas aí. Já os planaltos, eu fiz questão de colocar, né, o Monte Roraima, vocês que estão assistindo, né, a novela lá, né, Império, e sempre viram, mexeram, fala-se, né, desse Monte Roraima. Aí, só para vocês entenderem, esse Monte Roraima, né, é a forma de relevo dele, né, o planalto, e ele é, o topo é bem aplanado mesmo, né, também é chamado de altiplano, ou seja, né, alto e plano. De altiplano, o platô, é a classificação dada a uma forma de relevo constituída por uma superfície elevada com cume quase nivelado, ó. É quase como se fosse um corte, né, que foi dado aí. Geralmente devido à erosão eólica ou pelas águas. São como topos retos, superfícies, né, topográficas, que podem ser regulares ou não. Às vezes, né, ela é um pouquinho inclinada, assim, mas esse aqui é bem retinho ali. E aqui em volta, as áreas de depressão, porque a gente não tem os relevos, eles acontecendo separadamente, né, na natureza. Aí eles são, eles ocorrem todos em conjunto. Até porque um vai, né, formando o outro. Então, vocês estão vendo aqui, né, a área de depressão em volta. E aqui o nosso planalto, o famoso Monte Roraima. Bom, mas o homem, como eu falei pra vocês, ele vive nessa superfície aí, e ele vive, né, explorando essas formas de relevo. Aqui eu chamei a atenção, né, de duas, que é o que a gente observa mais, né. Então, nas áreas de planícies, comuns, a gente vê a prática de agricultura, de criação de animais, né, a navegação através dos rios, né, os rios fluviais, que as áreas planas não vão gerar rios, né, com queda d'águas e cachoeirados. Então, elas favorecem a navegação, porque são rios planos, porque seguem a característica do relevo. Olha aqui o relevo, né, ao fundo, e esse rio aqui seguindo. Então, esse terreno de áreas planas, eles favorecem a essa navegação fluvial. Já os terrenos, né, já acidentados, como os planaltos, os rios, no caso, que é a junção desses dois elementos, né, a hidrografia com o relevo, vai formar, né, rios de quedas d'águas. E essas quedas d'águas, elas vão favorecer a geração de energia. Aí há todo um processo de represamento dessa água, construção das hidrelétricas, que essas coisas, você já sabe, que a gente já estudou, né, anteriormente. Então, percebam que essas quedas d'águas, também favorecem a atividade humana. Então, o homem, ele está sempre explorando esse espaço, de qualquer forma, para ele, né, tanto faz se é plano, ou se é mais íngreme, ele explora de algum jeito. Então, gente, chegou a nossa hora da revisão, vocês perceberam que o relevo, essa camada mais superficial da cruz extraterrestre, mais superficial da litosfera, e é esse espaço, né, que dá sustentação para a vida humana, para a construção dos seus prédios, das suas casas, das suas vias, para a formação de agricultura, criação de animais, né, atividades de lazer, de transporte, do que for, o homem, ele utiliza esse espaço, né, essa litosfera, esse chão. Até quando a gente diz que a gente quer se centrar, aí fala, põe o pé no chão, menina, tem o pé ficado no chão, né, para dizer para a gente, vem achar o nosso norte, o nosso eixo. Então, essa ligação do ser humano, né, com os elementos do relevo, principalmente na retirada de pedras, né, dos minerais, para as diversas atividades da indústria, como nós já falamos anteriormente, ele utiliza os elementos do relevo. E como nós estamos falando do relevo brasileiro, a gente tem três formas que, digamos assim, que predominam, que são os planaltos, que é a parte mais alta do relevo brasileiro, nós temos as planícies, que são as áreas planas, e nós temos as áreas de depressão, que podem ser depressões relativas, se elas forem positivas, ou seja, acima do nível do mar, ou podem ser depressões absolutas, se elas forem abaixo do nível do mar. Foi facinho assim, espero que vocês tenham entendido tudo, se precisar revisar, volta lá no canal, e aqui, a Pró-Rosa Urbana deixa um beijo para você, e até a nossa próxima aula. A Pró-Rosa Urbana é um beijo para você, e aí a Pró-Rosa Urbana é um beijo para você. Legenda Adriana Zanotto